E ele fala nesse livro que a indignação, às vezes, a gente tem uma indignação com as coisas que não estão como a gente gostaria Então que a gente vá lá e faça, né, como exemplos de grandes, como Mandela, como Gandhi Façam as coisas na paz, no bem, não brinham, não precisa brigar A gente mostra pelo exemplo, né Então me marcou, abri esse livro do nada, ele apareceu pra mim hoje Exatamente Não é coincidência, né E outro livro, gente, que é assim, eu indico muito pra leitura de vocês E como voluntário do movimento, ele também embasa cientificamente tudo isso que a gente está falando pra vocês Que é o ativista quântico do Amitra Oswaldo Ele fala muito do ativismo, do ativismo social, do ativismo quântico É o ativismo que começa na gente É a mudança que começa em nós Então eu indico muito pra vocês a leitura desse livro, tá E vocês já vão começar a cocriar, a partir da leitura desse livro A realidade de vocês Porque a gente tem o poder do que a gente vive E quando a gente alinja os nossos pensamentos, as nossas ações A gente muda a realidade, a gente muda a vibração E a gente eleva a paz Né, Alana? Então, bem diversificado hoje Veio amigos, veio alunos, veio professores, professores do Gurdim aqui A Cleusa Gurdim aqui, muito feliz A gente possa fazer uma coisa no Ludinha também No Ipsum, né Lugares assim, então é algo muito diferente que os alunos, né Ou se elas são as namoradas, aí já vem o namorado junto que estava Pra participar A gente tem uma grande força assim, um grande desafio A grande mensagem que a gente quer acessar pra vocês hoje É que vocês saiam daqui com uma ideia, com uma energia Com uma convicção de que a gente pode fazer a diferença Que é mentira, esse monte de limite de voltar com a sua empresa Que a gente não pode, que a gente tem que esperar o governo Que a gente tem que esperar os outros Que a gente tem que esperar a universidade Que a gente tem que esperar a polícia Que a gente tem que esperar o outro Gente, isso é uma mentira A gente pode começar E segundo o amigo, o espanho, essa é a única saída Ele diz que essa é a grande mudança de paradigma Que a gente está triste atualmente E vai começar a evoluar e a mudar a vibração do mundo E um pouquinho mais a roda aqui, pessoal Só pra dar uma larga